A verdadeira pressão do Pará chegou, 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 os DJs que arrebentam por onde passam e deixam plateias enlouquecidas estão aqui, estão aqui, com vocês, a dupla referência em pressão no estado do Pará, os irmãos Gordo e Dinho Pressão, para dar show. Chegou a hora, e aí manzão, vai começar, vai começar, vai começar, e a galera joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, casa é a torcida do Flamengo, feliz da vida aí ó, e a torcida do Corinthians também veio, quem é do Flamengo bota a mãozinha pra cima e começa a bater na palma da mão, bate na palma da mão, vai começar, vai começar, bora começar o bagulho doido, bora Boninho, bora pra contagem, bora, bora pra contagem, vai começar, vai começar, 5, 4, 2, 2, 1, vai começar o bagulho doido, bora Coincione! Vinha vai fora, então, fogo no party, então, fogo no party, então, fogo no party, forte, então, fogo no party, então, fogo no party, pegou o toro, pegou o toro, pegou o toro, pega o toro, pra começar! O Dinho Bordo tá na área, e o rock tá no grau, o Dinho Bordo tá na área, Começou o o Manzão! Desfaz o Barculho! Os caras doidos, joga a mão e dali sal, Tchau, tchau, tchau e dá lição Dá lição, três, dois, um, agora Corre a mãozinha pra cima e grita Ei, ô, ei, ô Pra cima, balança, tremece Leva de mão, que tá na área Opa! Já vai fogo! Japa Gravações CD Vá moleque doido, vá moleque doido Vá dançando, não para de dançar Toma do pequeado agora Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario A novia de canavara, a novia de canavara A novia de canavara, a novia de canavara Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o pequeado da pantera cor de rosa Faz o pequeado da pantera cor de rosa Faz o pequeado da pantera cor de rosa Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Do bolatão, do bolatão, do bolatão, do bolatão Já cresci da cabecinha e também do cabeção Agora eu quero do tubó, bota de fogar tudão Chama o gordo e o dinho, então não vai ficar parado Chama o gordo e o dinho, então não vai ficar parado E quem me pega a docaria, eu fico, volto com pressão E quem me pega a docaria, eu fico, volto com pressão Faz a dancinha, faz a dancinha, faz a dancinha Tá criado da pantera Tá contagem agora Três, dois, um, e explora DJ de abarco, borra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda Toma cima, bandeira Toma, toma, toma canqueado Toma, toma, toma canqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Senta ali, me enxergam Vai Senta ali, me enxergam Senta ali, me enxergam Tô para, me enxergam Box, 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 box No próximo pique-stop do maluco em vez de fazer cachau ele vai... E do nele? Super Senta ali, minhas acói, fica ali, minhas acói, fica ali, minhas acói Sacude da mansão! Vem fazer o cacinhado do gigado, cacinhado do gigado Toma! Lá vai fogo! Conga, 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 conga Tá doidão ou boladão? Pega a visão, pona minha discórdiula! Pé sua putaria Pé sua putaria Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Começa a batida, começa a batida Lá vem o sonho do mil grau, maninho Agora! Lá vai fogo! Funga, 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 funga E fazer o ODAW, 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 ODAW Primeiro tu é bola, depois cinta no céu, ODAW, ODAW, ODAW Apaga tudo! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Vou perguntar pra vocês Quem tem amigo corno dá um grito Quem tem amigo viado faz barulho aí Mas quem não tem hora pra chegar em casa bota a mão pra cima Final de semana promete Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende o isqueiro, vai Acende o flash do celular Pra ficar bonito, vai existir a imagem Essa aqui é uma imagem que vai repercutir daqui a pouco no Instagram Nas redes sociais da referência dos irmãos E aí, ó, o camarote acende o flash Acende o isqueiro, vai Quem gosta de fazer fumaça Agora joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra direita, joga pra esquerda Joga pra direita, joga pra esquerda Joga pra direita, joga pra esquerda Daqui a pouco tem político pra galera Sábado são duas apresentações Sábado tem mormaço, sábado tem zéu Domingo tem palácio, domingo tem praga E tá chegando o aniversário do Dinho 5, 5, 4, 3, 2, 1 E eu vou do rei, vocês vão do role Pega fogo, moção Vem, 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 sal, sal, sal Joga pra cima que o bagulho entretou Joga pra cima que o bagulho entretou Você me perdeu Sal, 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 sal Começa aqui, ó É pras mulheres sinceras que não tá bem alto, já Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro Eu fui, mas eu sou Ele também tá na área Você achou que não ia passar Agora o engenheiro Rafael Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar E meu parceiro Thiago Bocão, você, Raoni Eu só vou te falar E se você Pra somar Como os mais um É, dois Quero uma máquina Poder Refrutar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Pega fogo, pega fogo assim E a galera joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Joga o anzol Joga o anzol Já puxando o carritel Joga, vai puxando Joga, joga, vai puxando Fora, bonita, tomando Que o bagulho tá doideu E a galera do camarote Joga o anzol Joga, vai puxando Vai puxando Vai jogando Vai puxando Cinco Quatro Três Dois Um Já Se eu pudesse Eu ia te falar Dei amor E é sempre nome Vem cá VRR Clinic no telão, Brasil A gente vai casar É minha esposa, Rafaela Santos E começou E é minha cunhada, Regiane Almeida RR Clinic no telão Estética corporal e facial Muita era minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também Essa música é firme, né? Meu foi tiro certo E aí? Mano Tu não compreendor O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Pra que algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Amor Olá Toma na bacia Toma na bacia E a meia noite eu subi Os dois tá cumprindo Terão soltando foguinho Bracinho, Bracinho Bracinho, Bracinho Bracinho, Bracinho Los dois tá cumprindo Oi Oi Vendo essa viga Andrezinha Olhos pitibo na pista Olhos pitibo na pista E das burguesas, oficial, seguidoras do Grogo E elas que não avalou, no show da referência Bora, Boninho Se tu gosta de rock Bora, meu amigo Tatinho, GDK Se tu gosta de rock E aí, dona Birloni Então hoje tu tá com gordudinho, sem comparação Hoje tu tá com gordudinho, sem comparação Então é só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha Gordudinho, pressão Gordudinho, pressão É bagulho doido Everton, você descer, ali é Everton Betinho, já negra você também Jornada daí, Betinho Você, a Birloni E o Everton, o CDC Todo mundo aí E aí, Jornada Bora, um abraço aí, mano Ei, caralho, bora com a bagunça frescura Bora, caralho Bora, Rodriguinho, RD E a primeira-dama, Viviane Os amigos particular do Japão Depois da linha Olha quem tá na área Amigo neguinho Dançarino do Passat Moral O bagulho tá doido Comandante macaco da discórdia já falou Sábado a gente vai com o Arsenal de Fogos Prepara a Zéu que a gente tá chegando Ele O preto, o bruninho e a dona Cris E o nosso amigo Blake também Ainda na área É discórdia incompleta Bora, macaco E é o DJ Alexander Porra DJ e Bibi Boy também Ainda na área Bora, Bracina Toma na bacina Que tal essa aqui, mulherada? Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim E aqui no telão Não vai conseguir Eu iri Bota a boutique da Couto no telão aí, Brasil O bagulho Minha amiga Rony Gordo Fede de mim Referência e Maria Gueixa do Pará Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Agora quer que é louco Você finge que me Amigo particular do Dieguinho Favela Espor Mas eu sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Jasmine também na área Estou aí Jasmine na discórdia Um abraço Segura Mas tu não vai conseguir Eu iri DJ e Bibi Boy também Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Tá faltando esse aqui, ó Sucesso Banda Batidão do Melody Meu amigo Tom Platinado Essa tá estourada Não tem jeito Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você encher Quem gosta Seu amigo Augustino, o Miri O Kildo Daniveiro, o Igor Pantoja A nossa grande garapé, Miri Você nunca me disse adeus E agora eu sei Agora Se eu te magoei Família Grau e Costa Meio de gole assim na área E dessa vez E agora Vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Tudo o que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem É uma traça onda Pra você dançar Não existe nada Em nosso caminho E o quê? Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Esse animal é muita onda Animal surreal E o que é pra quem espera O nosso fracasso Manifão da pedreira Manifão Quem sabe o ganha E a Miúzi diz Além do que falar A marca do momento Eu amo você Do meu patrão Kine Maué E aqui A marca do momento Do Telão Brasil Inclusive essa semana O bagal Eu vivi com você Passou por lá pela Miúzi Eu fico aqui Junto com o produtor Jajá Sucesso total Era isso que vocês queriam Então toma Miúzi Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Amigo Eber Isso dá feste logo E por segundos Se você viram horas Não diga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Youtube.com Youtube.com Barra E amics Cds Ok caralho Muito bom dia meu Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabo na selva Se lambuçou com o pote de mel Amazão tudo na topa do homem Não é que 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 não é Você falou com a fulana, a fulana falou com a secana A de grana com a topa de cana, que caiu com a topa de cana Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria, putaria sim, putaria não, putaria sim Vem com o bode, vem com o bode, vem com o bode, vem com o bode na ponta, 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 ponta Caça d'água, da terra do copai Caça d'água, da terra do copai Pisco a xéria, pisco a xéria, pisco a xéria Vou ter pra cachorra, vou ter pra putaria Vai me sanar, vira, 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 vira Vai me sanar, vira, vira, vira Aula de caqueado, aula de caqueado, aula de caqueado Aula, aula Aula de caqueado, chama o gordo E o dinhoto não vai ficar parado, chama o gordo E a Las Vegas Sport do Telão Brasil Só vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai pra lá A banca que paga na hora O sapinho tá meu grato Sobre o comando do amigo ninja O sapinho tá meu grato O Ian, você é o bocoquinha E a Las Vegas Sport da C Doida, caralho É só pra todo lado Doida, caralho DJ o João Bravo, porra Bora pro tipo O nosso amigo Biazi Bora pro tipo O cara que comanda o Xereca City já mandou avisar Fazendo cara de mal Mais de três mil ingressos antecipados já vendidos E sábado na Zé o bagulho vai ser doido Muito som tomotivo Os DJs gordos e de impressão na área O bagulho vai ser doido, meu irmão Dança que desce, dança Dança que desce, dança Dança que desce, dança Momento do caqueado Caqueado explodiu Meu amigo Jorge da RBK Mix Caqueado explodiu E a sua esposa Nina Hoje num berço, parabéns Nina Tão muitos anos de estrada Tão do tempo do hobby Parabéns pra vocês aí Mais de oito anos juntos Acompanhando o Gordozinho Obrigado pela moral E pra mulher que tá solteira agora Agora Marcelo Pinheiro, homem da BJ Esporte Patrão Sambuco do Petrolão, bora Bruninho Bora São troque de docento, são troque de docento Zona agora E Henrique de Ferraz pegou a moto E vrra Renteu a puta na garupa Amigo Ronald Hell Diretor do Xerega tá na área Presidente, diretor, tá todo mundo do Xerega Aqui curtindo o bagulho doido e vai descer Caqueado, caqueado, caqueado E a galera não para de dançar Vai galera Sua vida é mil graus, não gosta Bora, bora, bora Ela quer dar pra mantendo Ela quer dar pra mantendo Ela quer bagulho todo Ela quer bagulho todo Ela quer ir emganar Ela quer dar pra mantendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai do caqueado, caqueado, desviado Toma na pressão Toma, toma na pressão Aniversário da Larissa Parabéns Larissa Deixei tudo por você Mas você não me deu o valor O Patrick mandou avisar Família pressão tá em festa, meu irmão Parabéns Larissa Colheitos Pressão Pressão Mas fazem de alguém Chamando de meu bem Os brothers Os brothers Os brothers Gordo e Dinho Pressão Crocodilo Agora só me vejo sem saída Por quê? Tenho a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Crocodilo Mas eu sei a quem te faz A quem se taca Quem bebe O que morrer Da sua cara E o poder A referência A referência Impressão Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E aqui no telão, Brasil Nunca mais Bota pra mim a Miller Diz no telão Você acabou de me ver Você é o Diz do Brasil Bora Guilherme da Miller Tá no telão É na anda do pirimá Ela vai no pó É na anda do pirimá Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Da partida Que digi, 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 digi Nós passamos o dia de 800, no preço baixo, no corpoual Vai quererar de mim, elas falam isso, ela Isso, ela, elas falam isso, ela Que algodão tá doido, mano Vai, 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 vai Nossa, tá, recontada, riozito Tô mandando abraço especial também aqui, ó Meu grande amigo Vai, 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 vai Amigo Marcial do Grupo 20 Mora Ele falou Já virou tradição Camarote 10 é nosso E aí comandante macaco Vai imprimir essa foto Vai colocar num quadro preto Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Fina da noite ela quer ir pra minha cama Lota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com o rabo da balança Ele é o DJ Paulinho Fina da noite ela quer ir pra minha cama Lota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com o rabo da balança Tô viciado nessa porra de fazer o cateado Viciado nessa porra Ele que tá na área, Peores de Belém Tô tocando, eu não sei ficar lá Agora Peores de Belém e você minha amiga professora Andréia Tá de camarote 2, o bagulho tá doido ali ó E aí professora Andréia Hora que o bagulho tá doido E a galera vai fazendo o gaqueado Vai no garoto Tira a garota E aqui no telão Brasil Bota logo o Bocotó Motos no telão aí ó DJ Paulinho A maior referência em moto de Coraci na cena aí ó Segura Olha quando ela tem 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 Ai, ai Ah, tem que tocar, tem que tocar Meu amigo Ale, a Pantera tá na É muita honra Tô sabendo que você é o rei dos feriquitinhos Bora, Bruninho Bora, Yasmin Bora, Blake Agora, agora O nosso amigo também Yuri Rodrigues também Nária Olha Yuri, um abraço pra você Duginho Segura Yuri Rodrigues Moleque tá em todas Pode crer Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Adquirindo conhecimento Ele falou Esquece A maior saudade De todos os tempos E aguardem O Frieza tá chegando Calma que o Frieza não morreu Tá só tirando férias Logo, logo de volta junto com a Pantera Meu Deus do céu Esse é um encontro histórico Japa Gravações Tá coçando Bora, bora, Pantera Dá logo um jeito desse cara Logo aí, mano Coçou pra ti A bala vai comer A bala vai comer Net fala Te amo Te amo Te amo Nete fala Te amo Te amo Te amo Toma, toma porra nenhuma Só quer estourar meu dinheiro Tá toda pra ir Gravitável e suco Só forte com o Pedro Toma, toma, toma porra nenhuma Só quer estourar meu dinheiro Tá toda pra ir Gravitável e suco Só forte com o Pedro Toma, toma, toma Desse moleque tá cachorro Esse moleque gosta de cachorro Essa é a música do Rauninho Essa é a música aí E o Rauninho manda um abraço Pra nossa amiga Carla Ela que vai tá hoje lá no Ponte E o Rauninho já falou O bagulho vai ser doido hoje no Ponte Uma linguadinha Toma, toma, toma 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 Mutta E aí, Tiago Bocão Que rocha, mano Não desanima não, mano Desanima Amanhã a gente vai resolver esse negócio aí O pipocão tá longe, ele falou Agora, família Grau e Corte E a Duke Golden O Nutelão, Brasil A marca do patinho e Nutelão Meu amigo JP Anderson Rodrigo É muita novidade da marca O Duke Golden R.A. Boutique, você tudo a ver Shop Castanheira R.A. Boutique Lounge E R.A. Boutique Coracy É muito patinho pra você Então já penso, lembre-me Principalmente quando vai dormir Ai, ai, ai Vira, 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 virou Todos corrigiam Perfeitos momentos Quando jurava Grande DJ Paulinho da Adidas É parceiro do Gordudinho Produtor, DJ Pra mim um dos melhores Amigo Salazar Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão E meu parceiro Alan Coxinha O homem do Kitfest E meu amigo Japa O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Alô banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim, Brunitrio A mulher Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Apague da memória Porque não sinto amor Ainda ontem vi Seu número a chamar Resolvi não atender Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão Seu número a chamar cinq filmes no mundo Seu número a chamar É uma questão de amor Amigo Arceu Montreal do Quarenta Acabou Aprender a mentir no coração E esconder essa paixão Quando me paro olhando em ti Encontro um outro alguém A gente ainda limita o que também Já tem outra pessoa que vai acordar E aqui no telão Vai me perder e eu Bota a Penelo Picharmosa aí, Brasil Eu me enroquei a rádio amor Seja me vencer Eu me enroquei a rádio amor Sai feridos e sou eu Seguir a rádio amor Seja me vencer Eu me enroquei a rádio amor Sai feridos e sou eu De acendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Que fala de amor Com duas horas e dois meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Segura o seu amor É crocodilo Eu sei que você sabe Fingir que eu não sei Ah, faltando essa aqui, ó Canal Rian Mix CDS Não fui por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando Que ainda sou Fiquei você Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Sai conversa Sua vida quer saber Não me interessa Gordo e de impressão Seguro e nem me lembro De você Segue a sua estrada Quando o amor acaba É Dieguinho, moleque Sabe o caminho Homem da 7-7-8-Lete Tu burcá Braga acessórios Tem patrocínio pra todo lado Agora, Brasil Mas se fosse diferente Maior que nós agora, hein, mano Você também é favorita Que não me esquecer Ela lutou grandão Sem medo de nada, mano Iphone 13, esquece Que aí você caiu E meu parceiro Japa da Paneirinha Também na reta guarda Aqui, ó Ele, o Alunzinho O rei do kit festa É a dupla Paneirinha na área Já pra quem engordou Dois quilos, moleque Tava pesando cinquenta quilos Pesando cinquenta e dois quilos Agora Tô malhando Onde tu batida Onde tu batida Vai virar mais uma Olha nos meus olhos E veja que você está livre A música é firme, né Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo Agora, agora, já Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Fechando o enche Dança, 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 dança Percebo venha Esse é o DJ Paulinho Percebo venha Vai lá dentro Vai lá fora 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 Eu reparei na peça e ele tava Tá com a boca Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Foi da peça eu não tava na neve do banho que eu tava Nasce, 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 nasce Só na minha, só na minha, só na minha, só na minha Papelhaca na minha cara, eu já tô ficando maluco É que bateu parede, o bagulho fica doido, tem mulher na puta Amigo, o Maico, o Maico, o Maico louco Papelhaca na minha cara, papelhaca na minha cara Bora pegar o beco, bora pegar o beco O rock não acaba, só mudar de endereço Bora pegar o beco, bora pegar o beco O rock não acaba, só mudar de endereço Com a cintura e vidorante, com a camisa do torre Com a cintura e vidorante, com a camisa do... Quebra, 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 quebra Vamos acabar, quebra, quebra, quebra Faz cara de mal, faz cara de mal Vai, você marca de novo É para puta, é mental, é muita, é muita, é muita, é muita, muita Fim do barilhar É o caqueado É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido Tem dia de rock, tem dia virado Tem dia bebendo e fazendo caqueado Bora Blake, bora Blake, bora Blake Vai rolar a pavora na chave no cartão Bola Macaco pra cima Ele vai pra cima, o rock não para não Ele vai pra cima, o rock não para não Esse é teu momento, esse é teu momento O ombrinho vai subindo, o ombrinho vai descendo O ombrinho vai subindo, o ombrinho vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai subindo, vai subindo Sobe em cima do palco, sobe em cima do palco No passinho, no passinho, no passinho Alucinado, no passinho, no passinho Alucinado, no passinho, no passinho E é do passeio, soma, 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 foda Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo Vai fogo Bora em doida, bora em doida, bora em doida E aí Brasil Gordum e Dinho Bração, arregaçando tudo